O que você tá comendo, Cé? Mamãe. E cadê o Caco? Caco tá comendo? Vai cair a sua, Cé. Pega não, mamãe, dá outra pra você. Ó lá o Caco lá, ó. Ó o Caco comendo a banana. Caco. Ó lá o Caco. Ó lá, ó. Tá vendo o Caco? Não dá aqui, mamãe, joga no lixo. Mamãe pega mais pra Cé, Cé. Vou tentar um Caco aí, ó. Neném. Neném tá vendo o Caco? Tá. Aqui, mamãe, vai colocar a sua pro Caco. Ó, cuidado, você pisa na banana no chão. Porque você tá olhando pra quem? Caco. Chama o Caco. Caco. Cê vai sentar aí? Senta. Cê vai olhar quem aí? Olha aí o Caco. Caco.